A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Diz aí como é que fez esta preparação, este combate? Como é que as coisas correram? Como é que as coisas correram? Como é que vai sair da manhã? Como é que vai sair da manhã? Como é que preparaste? O que é que achas que as coisas aí são respeito ao meu trabalho? Eu preparo-me bem. Foi difícil conseguir alunos estranhos pelo trabalho. Como é que está a ser um bocado complicado com a CIDADE NO BRASIL Apesar de conseguirmos fazer o treino no site E acho que há maneiras de tudo compreendem as coisas que as coisas correram Tinhas de ser visto no meu trabalho com o MAP? Tinha de ser... Tinha de ser o momento em mesmo no meu trabalho com o MAP Mas chega uma altura na nossa vida em que temos de fazer opções E creio que agora é o momento certo para virar uma faixa na minha vida Para ter um novo estudo Ficou aqui as pressas para fazer... para tentar-me embalar E tinha para passar Tinhas deixado alguma mensagem para formar-se novos que agora para começar A fazer o que eu quero e o que eu posso? Olha, o que eu digo é treino sempre com empenho e acredito sempre em um tipo Acredito sempre que são rapazes Porque quando mais começamos... Começamos a começar a começar a começar a começar a começar E se nós tentarmos a começar a ser o maior do mundo Mesmo que não conseguiamos chegar Conseguiamos chegar longe Se nós não tivéssemos o maior do mundo Nunca vamos passar de um maior do mundo E achas que como estivessem a melhor aceita a gente Para o futuro? Já temos aqui muitos... Temos Rubens, temos Luíses, temos Neves Temos uma agente aqui com o Valor E que já deu muitas cartas de equipom Temos aqui muitos futuros Que vão fazer muito mais Espero que façam muito mais do que fazer respeito